Música E aí galera, eu sou o André Pilli Eu tô voltando pra São Paulo aí Nessa semana, eu estou me despedindo Eu queria falar pra vocês, primeiro Computer History Museum, né, que é o museu da história do computador Que eu fui hoje mesmo E eu fui gravar lá, eu consegui uma autorização Então eu gravei a exposição deles, que é 2 mil anos de história do computador E... Bom, mas vamos começar aí Pelo Computer History Museum, espero que vocês tenham gostado Do clipe que começou aí o vídeo Eu que fiz a música pela primeira vez, inspirado aí Pelo Gabriel Mionic, que fez duas colaborações Com a gente, uma com a review da GoPro E outra com a GoPro Verso a D800 também, tentei fazer Uma música também, porque ia ficar enchendo o saco do moleque Fui lá pro museu, que foi muito da hora Eu já tinha ido lá antes pra ver se vale a pena Ou não, e é bem bacana porque O museu, ele tem vários recursos, como ele fica Numa área cercada por empresas De tecnologia, todas meio que patrocinam O museu assim, então o museu fica Cheio de coisa bem da hora e dá pra você Perceber bastante a cultura aqui Do Vale do Silício Tem várias peças, bonezinho do Nugler, né? Que é o cara que acabou de entrar no Google Sei lá, umas coisas pequenas assim Que só os funcionários das empresas mesmos Vem, tipo, no dia a dia deles Bem da cultura da empresa, assim Que ela, como ela trata os funcionários e tal Isso eu acho muito interessante E essa exposição, ela cobre desde os primórdios da tecnologia Que vocês também não podem esquecer Que tecnologia é basicamente qualquer ferramenta É considerada uma tecnologia Você tem até calculadoras mais rústicas, assim Teoricamente, sei lá, qualquer Um pedaço de pau na época das cavernas Era a tecnologia dos caras, sabe? Então, qualquer coisa que colabora pra sobrevivência do homem Ajuda a sociedade De alguma maneira é uma tecnologia É uma ferramenta, né? Aí começa com essas calculadoras Que é bem interessante Eles mostram a evolução que a tecnologia teve Por causa das guerras e da corrida espacial Então tem vários dispositivos Que estavam nos aviões Que eles usavam pra disparar os mísseis com mais precisão Tinha um módulo que era tipo o piloto automático do Apollo Enfim, tinha várias coisas interessantes O que eu achei bem legal também Que foi que deu pra entrar no carro do Google Maps, né? Tinha uma bicicleta do Google Maps Que é pra mapear todos os lugares que o carro não entra, obviamente Então aqui nos Estados Unidos principalmente Tem bastante, assim, rotas alternativas Pra você ir só com bicicleta Então eles mapeiam tudo isso Lá também tinha um navegador do Google Maps Que eram várias telas Era uma experiência imersiva do Google Maps, basicamente Mas só tinha alguns lugares programados que você podia entrar Aquilo, pelo que eu vi num tour do Guiz Moro Tem no escritório do Google em São Paulo também Dá pra você navegar e ver tudo ao mesmo tempo Embora a resolução da imagem não tivesse tão boa Sei lá, acho que... Acho que a internet deles é net É... É... E é legal também que tem uma parte Que é dos microcomputadores Que passaram a ser caseiros, né? Então era impressionante que eles eram machistas, assim Tem um que era um computador Que era pra receita, basicamente Da década de 70 Era um computador que tem um balcão na frente E aí as mulheres podiam ver as receitas E... Naquela época o computador ainda não tinha uma utilidade muito clara Pra todo mundo, né? Era difícil de mexer E era uma coisa que não era todo mundo que tinha Preços também são absurdos Tipo, 30 mil dólares no computador E... Enfim Mas era bem interessante As funcionalidades dos computadores naquela época Que, segundo eles Era só pras mulheres verem receita Que absurdo isso Meu Deus Consegui ver o Apple II também Tinha vários Palms O iPhone 1 Várias coisas da Apple bem antigas, assim É interessante pra você ver Como tudo em tecnologia Você acha que vai durar pra sempre Com o meu iPhone Eu acho que Eu vou usar um iPhone pro resto da eternidade Não mesmo, lógico Mas tipo, eu vou usar o iPhone pra sempre Só que Ao mesmo tempo Sei lá, daqui a 10 anos O iPhone vai ser uma coisa tão ultrapassada Quanto um Palm Eu gostei muito da visita do museu Espero que vocês tenham gostado E tenho achado tudo muito bacana Muito legal Tchau Não é mais de violenta de um videogame Ele responde que aquilo é violento E pronto São formadas pesquisas científicas Que comprovam que o videogame leva à violência Mas mesmo assim Essas pessoas alegando que existem Alguns aspectos violentos em jogos Nem essas pesquisas mal feitas Conseguiram provar Que o videogame consegue tornar uma pessoa Não é mais de violência 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 Não é mais de violência